A Bajada Fala o caixão Fala o caixão Até que o meu retorno ai sempre batido Posto, nasceu esta puta de tarrado Pede desculpa É que caia porque é perdão Para acaso A minha turma está a ser mais fixe que esperava Por acaso eu estou a gostar Para acaso eu estou a gostar Hey, ah, o fará mas faz merda a tanta sal E bem-lhe o Vasco mano Opa, eu estou para dizer, a nossa turma vai ser... Opa! Azul! Andava o quê? Com a Vitória? Vasco? A Vitória namora? A Vitória namora? A Vitória namora? A Vitória namora? Não! Quarentemente que não, bro! Quer dizer, a gacha não está muito a fita com ele! Vamos aí nas lames! Pessoal, a gacha não... tudo que sai... Ah não! O Lopo Admir admito que foi com ele a... A Vitória... Escadas, escadas! Quem é que comeu a Vitória? O Ado? O que é que está a acontecer? A vida que eu agora não estou a gostar! O que se chama? A Vitória de Andas? Nós estamos chão para que está com o meu! É tipo, tu comeste a Vitória de Andas! Ah, mas... Tenho de admitir... A lista B foi sacar uma Vitória que eu não estava à espera! Não! O gacho destruiu o meu Drone! Não! O foda-se estava mesmo à espera! Eu não sei porque... Portanto, os gachos todos fixe na M... Os gachos fixe décimo primeiro para cima... Estava à espera que fosse ganhar! Ninguém... Ah! Mas é verdade! Aquilo era os... Sim mãe! Oh mãe! Era a mãe mãe! Estava à mãe do Marco! É tipo, não é representante de serem ter votado! Claro que... Ah não! Claro que não! Claro que não votaram! Tens a noção que eu me esqueci que os 10 votações eram hoje! Tens a noção que eu estava me a cagar! Acho que o único que não ia para cá, vamos jogar Fifa! Não! Não! Não pode ser à tarde! Esteus! Vais ter de passar! É tipo... Aquilo! Ah! Já sei! Aquilo! Já sei! Aquilo! Vais daqui a duas semanas, né? Vais daqui a duas semanas, né? Por aí... Não! É tipo... Hum... Uma semana e meia? Não, não, não... Vais daqui a 24 dias? Vais à meia-noite? Vais à meia-noite? Ah! E depois tipo... Hum... Voltas daqui a duas semanas? Exato! Dois semanas ou um dia! Ok, ok! Teste aqui duas semanas ou uma semana, mas pronto! Dois semanas ou um dia! Fala-me em código, mano! Não é essas coisas! É, não é uma coisa! Zero, cinco, zero... Tem mais um milhão que a tua live! Ei! Ah! Vê se tem mais... Tem! 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 100 vezes milhões que te... Acatou-a! Peço desculpa! Peço desculpa! Enem! Tais a ver... A depressão é assim que começa! E depois na puta de um disparo! É, não quero mais! Estude ну Professo, foda-o! oh Cook! Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Eu posso não ter muitas videos… Sou nó com那 poucas vírus, mas comentários… Oh mano, comentários é outra coisa O que eu fazia em junho chegava aos 1000, 2000 comentários Eu tenho vídeos lives sem visualizações Sabem aquela cena de parcela? É mesmo fodido O vídeo com... O vídeo com mais riscos que eu tenho é 98... Quem? Não estás ganha hein? Refuse? Acabou, eu tenho um vídeo com 98 views E a janela A janela Qual delas? Hummm... Onde é que estás em? Exato é essa gente Ai eu pensei que ficava na cabeça WTF? Essa gente não é o Itbox Eu pessoalmente guardava uns lentes Está... somewhere... Está aqui Tem da de meia-te-a Da garagem Se vai para a esquerda Da garagem Tipo... Eu não consigo ver Onde está a minha cabeirinha está mesmo à minha frente Está mesmo lá Esteves, sabes qual foi o título que teve mais views? Sabes? R6 Toga Chupa-me um cilhão esquerdo Chama-me princesa Tchau Não, se meteres ace 1v5 Rainbow Six Siege gameplay Substituição no estádio Kikor se mata Kiko, 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 Kiko Kiko, Kiko Kiko, Kiko, Kiko Vamos ganhar esta bosta E esta Black Ice, não é? E esta Black Ice, não é? Estou bem 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 Está bem Estou bem Estou bem Estou bem E esta Black Ice, então? Estou bem Estou bem Ao menos não gasto nenhum Como é, o Zé É por si 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 O que é? O teu Mind Buck E aiá pois é Quem tem depressão constante Siga, siga então Siga Oh princesas Quem tem depressão constante Por não ter Black Ice, pode comprar Black Ice Para a Frost, mas pode Oh meu, mas tipo Eu não estou a ver A ganhar Oh, espera, o que é? Oh, esta skin é fixa Obrigado E algo Barulhos, como assim? Não falamos nos álbuns em inglês Mas nos álbuns em inglês o Limo fazia muita merda, quem fazia merda, a sério era o Limo, o Jota Até fazia O Tilly Esse chama-lhes é que fazia Pois não, não era só dever fazer merda, eu não sei como é que não havia professores a sair todas as álbuns Tipo Oh, eu carago, foda-se pá, puto Por que é que perdeu uma empresa? Eu vou-te matar É sério, tipo Não dá, mano, não dá A nossa turma já estava cá fixe e as professoras já se dão a fartar E é a questão das álbuns estão na via, irmãos O que é que eu acho que apanhas uma outra para os caras costas Quais? Quais ainda? O meu baixo é... A direita, a direita, ela... O que é daí? Entrar todos em depressão constante e pensar no suicídio Penis grosso, compreende-se, comeu a tua mãe E aí? João Maria, vais Jair, não te assustes Eles já disseram, João Maria, vais Vais dar puxo por aí? Não, mano, já estou a dar puxo por aqui E aí? 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 E aí E aí Não tava aí eu. Tava direto assim, já. Boa. Puto tiro. Foi o único que vi o banheiro sentado. Abaixa, baixa, baixa também. Mas vai para a esquerda. Podeste. Não, mano, quer dizer? Abelite! Está a gozar este gajo, só pode. Mas Tiveg, oh meu Deus. Tive uma descomulante, não é? Porque racismo existe e isto não conta a metade. Eu não sei que... Tipo, o Gui consegue ver quem é que está a ver. E eu não faço muita ideia. E eu olho a quem calhar. Se aparecer, apareceu. Se não apareceu, não apareceu. Se quiser, apareceu. Não sei o que é que tem que fazer. Coco, entras? Claro, com medo. O Esteves acabou de apanhar uma borra. Não pode comer a arma 29 vezes, ok, Coco? Eu ainda não subi com medo nenhum. Mas, mas, estou a ficar com medo. Porque o R é daquelas pessoas pouco normais. Porque este chavalo mandou 90... Eu nunca me esquecerei. Eu... Eu agora, Coco. Aquelas... Calma-o. Isto foi uma vez assim. Eu estava, normalmente... Fui à casa do Banco mandar uma mija rápida. O cavalo mandou-me 99 convites. Olha, não queres ativar o micro, a culpa não é minha. É da menu do grupo. O que é que está sendo a sair? Olha, olha, olha. Não, para! Para, negrinho! Era porque eu queria convidar 100 vezes o R. Está-se a ver? Eu queria convidar 100 vezes o R. Eu queria convidar 100 vezes o R. Está-se a ver? Eu queria convidar 100 vezes o R. Agora já está a gente para ouvir a minha live. A minha voz na tua live. A Black Ice era incomum, por isso. A Black Ice era incomum, por isso. Olá, Juca, então. Ah! Tenho um corte no dedo. Eu tenho o dedo partido. É esgastecido. Ai... Ai, não me desiste que eu fico os mamilos iretes. Está a brincar. Caraca. Caraca. Eu já não me lembro onde é que eu parti o dedo. A dizer que o Coco não tem frost. Olá, Juca. Oi. Lá, bi, lá, pá. Tudo para a cor. Tudo para a cor. Tudo para a cor. Siga, siga, só vai. Estás a falar a primeira coisa que estás a fazer mal a tua vida, Coco. Oh, se estás a fazer mal por cima. Não acredito. Estás a fazer uma live no YouTube. Isto vai ser muito engraçado. E depois barricamos tudo. Então, Juca, que faço? Barricamos, tipo, tudo. Pronto, assim, com cuidado. Tudo para a torre. Está-se bem. Tudo para a torre. Então vou dela. Bota da banda fake. Bota da banda fake. Escritório. Temos que curar para o escritório. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. R play. Vamos lá na merda. Show? Só os que querem é que ganham. Lá. É, ia. Corte, cheque. Oi, cortei. Vai, vai. O que eu faço? Rato para o escritório. 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 Já fomos localizados? Tem a noção disso, sério? Que corrupto. No, mas não. Rato para o escritório. Não interessa! Bora, 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 clegas. Vai pegar a descontar a procura do horses. Alguém T-C4. Olhem, olhem Drank aí. Eu tenho Impact. E eu tenho um micro longe da boca. Olha, colegas, colegas! Calma, calma, calma Só vai Manozauros Os teus perguntou-te como é que tu estavas Eu também pergunto o que é que fizeste, o que é que estás a fazer Com o caralho que tu queiras fazer Bom, proteger-me é a única questão de vida que vocês têm, estão a perceber? Não Perdendo o jogo, tenho a noção disso, certo? Pois é, as vezes foi proposta de um try-yard Ah, não, não, eles vêm para aqui Fundo corredor Socoooou Eu nunca vi isso Eu a caça deus Ela perguntou como tu estás, princesa Como é que tu estás? Como é que tu estás? Como é que tu estás? Tinha piada Como é que tu estás? Eu estou bem, Juca, desculpa Eu também, porque eu tipo Eu não tenho vida Ah porra, tenho um corte no dedo Cada um fica perto de um sítio Olha, uma das minhas minhas explodiu, por isso está um gajo à volta da torre Uma das vezes Agora, nós vamos ensinar como é que se dá a try-yard a sério Há alguém que queria um grupo Eu mando mensagem a crianças a dizer que são homossexuais Que fácil, Juca Está só Querido Oh, todos operadores 3 3 speed 3 speed 3 speed Oh, Juca Oh, Juca, não valseis de speed Eu disse 3, eu disse 5 3 speed 3 speed Eu vou contigo, Juca Eu vou contigo, Juca És grande Estes as parecendo-te com um preto Mas eu acho que não Quem é que vocês fazem bowlings comigo? Bowling? Gostas bowling? Tu não esqueçades o que é bowling E diz-te bowling no privado Claro Não Menos que no rosário Há 1000 alunos, mas não vai haver bowling lá O bowling disse-me que havia grande autista na turma dele Chama-se Rui Vieira Rui Vieira, o Rui integrou-se mesmo bem, não tens no céu É por causa dos vídeos do Youtube meu Mano, o gajos anda sempre com 3 gajos e 2 gajos O Paulo também, o Paulo não consegue nada mas também anda com gajos Olha, o Rui desde os 70 perdeu a sua vida na Rosária O Rui descreveu o canal, dicas de jogos grátis e muito mais Mandou a venda com a merda Neste então Qual é o gajo do furoreiro que me vai apoiar o Youtube Opa, pelo menos eu tenho decência Behind, behind Daí Sim, não consigo ver o furore Está dentro do ponto, o castle ali Tu viste, Deus Tu viste, Deus Tu viste, Deus Está a sair, choco, está a sair Sem querer mano, também te esparei O que interesse é que tem o flame Não matem mano, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Fiquei lá em baixo Siga a todos da próxima banda E esse de haja abusivo Tram um sitio à revenues Se que é gay, se que é gay, se que é gay, se eu tenho que plantar aquela cena de ficar impenetravel gay, se que é impenetravel, gay, se eu tenho que ficar impenetravel Juca, tu fazes caroços Tralhada Tralhada, se eu tenho que ficar impenetravel gay, se eu tenho que ficar impenetravel É uma amiga nossa E o que é? É do Rivas Só para perguntar quem é Eu estava tentando dizer quem é é foda Tá bem, tá bem Muitos homens Eu tenho que levar algo Eu tenho que levar algo Vá gravar-se Ó, vão ganhar na leve do cu Como está na merda Boa co, que xilien Hei, stream snipers Eh, faz aqui um buraco Vocês que é proibido num jogo Chamado Battleground, stream snipers Homem, não, tu não abriste O que é que abriu? O que é o burro? Mano, quem sabe? Tenho um cava. Podemos te matar por baixo, mas não. Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E um tiro na tua cabeça mesmo. É melhor responderes aos tebes antes que os teves te dê um perno nos dentes. Os tebes está a crescer. Mas não escutes ele. Ele está-te a perguntar o que é que tu estás a fazer. Além da tipo... Olha o vergonha espaneleiro. Aqui Henry, aqui é o escudo. Tu vais só morrer. Eu era Bennett. Espero que tens noção disso, Kiki. Amanhã vais treinar? Só daí eu não sei pessoal. Agora estamos bem. Matei-te ao bocado porque? Isto não é um jogo. Mata o Henry, por favor. Mete-te-me outro. Está bem, por acaso não. Claro que ela ia logo falar com o Ben. Essa é a... Pois. Mas desculpa. Mano isto é muito simples. Isto é muito simples. Nós vamos com o caralho. É muito simples. É muito simples. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Fica-se aí embaixo deitado. Não, não, não. Fica-se aí embaixo deitado. Rápido, rápido. Olha. Onde é isso? Ai. É que uai. Kiki jogas imenso mano. Onde é que eu prendo esta TSM? 2 grande. 2 grande. 2. Você tiver a vontade desta fogueira. Enquanto... 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 Vais ver a live do Kiko que eu fiz. A... A gaja. Peço escuro. Estava a brincar. Estou a me meter contigo. Ai meu Deus. Que eu desci vivado. Calma. Você foi avistado. Onde é que está o Kiko Saurus? Não está dentro do plano. Homem. Um de vocês que matam o Kiko. Por favor. Não se tira. Estás calado ao corno. É vitagem. Onde é que está o rapaz? Cara de estrobilho. Paneleiro. É o Henrique. É o Henrique. Vê a porta. Esquerda. Parti a unha com esta brincadeira. Mandei o comando com tanta força com o móvel que parti a unha. Foda-se. Foda-se. Calma. Foda-se. Foda-se. Mas eu fiz-te uma pergunta e tu não respondeste. Foda-se. Ela só respondeu bem. Calma. É amigas como tu que eu tenho. Joe. Joe, tu estás foda-se para mim. Estás a mais, Joe. Estás a mais. Oh meu. Joe, tu és uma linha reta. Flash rank. Eu também fiz quatro capas de caveira e só não matei o último que o gajo não quis entrar no ponto. É verdade ou não é, colegas? É, mas é que não, parece que é mau. Não, por acaso eu vi um bordão. Então Bernardo montei. Bem, eu fiz leis com uma das piores personagens do jogo. E agora, show. Disruptor de sinal. Disruptor, não é Disruptor. Estou a partir da paulada. É na janula. O Esteves perguntou-te o que é que tu estás a fazer neste demente preciso. É, mas tu não respondes, não é? É, tá, tá bem. 5 segundos é ressourge, está a resultar bastante bem. Depois perguntas-te porquê que eu te chamo alto. Ganhamos! Andai, ripa! Dispara, Joel! E até hoje! Não tem ninguém! Ahahahahahah! As gajas sentados! Nós somos muito óbvias. Muito, muito bom! Esta é a tática minha. Esta é a tática minha. Estavam de ideia de tática minha. Estavam de ideia de tática. Deixar a Laura, morreu um logo Claro que ninguém usa resto de pilhas Sim Tinha que haver um gajo que é tipo Exponde kill para Aesho ou para o Suécio Não precisas ser assim tão agressiva Pronto, 1.2 Poderes estar a fazer algo além Chupa-mos Eu estou a pensar como é que eu meti a Aesho Agora é que eu estou a pensar, eu não podia levar a Glaze Ei, foda-se Não vai mandar Aesho quando eu estava bufado Eu não mandei quando ele estava bufado Eu também não Foi no avião, o Coco foi para quilómetros É curioso É verdade, eu mandei um Aes ao Deix Eu mandei Aes antes de ver a mira técnica É curioso, eu estava lá, eu lembro-me O que é? Eu lembro-me que o Coco gostava a quilómetros do avião Eu furei toda a gente pelas vidras Coisa O Coco, eu lembro-me que o Coco gostava a quilómetros do avião Não Tira-me isso Vou começar a ouvir tipo o meu seu eco Tira-me isso Nós somos uma amizade muito forte Com respeito por todos os indivi- Onde é que eu assisto? Coisa Coisa Kitchin Enri, 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 relaxa-me Kitchin, barbaquio É barbaquio Ah, está fazendo uma tática com nós os panaleiros Ah, eu estou... Ah, o gajo, o gajo Estou a 16 mano, estou a 16 eu estou a fugir mano Estou a 16 eu estou a fugir mano Desculpa, homossexual Homossexual E eu agradeço a Deus Por eu não ter morto o chavalo O hostage com um tiro Nas funças com o glaz E que? E que? Ah! Está fixe Estou muito bom mancho Joe É isso que eu gosto de Ben Improve Olha para isto, olha para isto Olha para isto E ah, o Ben vai passar feriado no ginásio Eu vou passar o feriado fora de casa E eu vou passar... Não, eu já ia dizer é para... O Emma começou uma live, desculpa Eu sei ser Eu sei ser Live para... 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 Na cozinha não é para o campo da trávida É o jogo Ei, pois é E aquela questão da aula de sexta-feira Antes da eucaristia É... É... É uma ficha que eu sei É uma ficha que eu sei Ei, depois ainda temos de fazer outra ficha Sabes que eu vou ter a questão da aula de português na sexta Nós também A questão da aula de matemática na sexta Eu tenho que teres português em segundo E vou ter a testa de filosofia na terça Ai, oh meu, parárais de clamar Nós temos... Que quer ela fazer com a tua vida? Nós temos... Inglês... Nós temos, inglês... Que estão de aula de português Bais-me uma ficha para entregar E a eucaristia Ninguém vai querer saber a questão da aula Inglês? O que é que é para falar em inglês? Esquece, não é... É economia É para falar em economia E ninguém faz saber os casas em inglês Ninguém faz nada em inglês, por amor de Deus. O que é a economia? É a primeira aula que nós vamos ter. Economia é fácil ou é tipo... É a primeira aula? Ah, ok. Nós estamos a fazer economia português. É fácil economia. É básico. Não fazes nada. Não, não estou a brincar. Nós estamos na parte fácil da economia. E eu acho que quando chegamos à parte da produção e essa merda é que vai ficar f***. Nós passamos as aulas a falar, nós não escrevemos, não fazemos nada. Falamos. Mas isso é porque nós juntos todos sobredutados. Aquilo é geografia com contas. Não, é melhor que você seja. Tu partes a rir e a pessoa não faz nada. E a pessoa esforçamente é grande da bicha. Olha, Kiko... Estás a ver tipo... Geografia. Aquilo é igual a geografia com contas. Eu acredito. Ninguém consegue igualar... A professora... O grande é bonito. Aquilo é melhor que geografia. Daí dá-me na dois. Estou a ver um escudo. Está morto. Está morto. É o problema. Este ganha já tem a destração. É aliás. Ok, este gajo tem a alcoveio ou não? Vá uma cagada, mano? Oh O que é que é isso? E aí? E aí? Pois é Eles querem falar contigo Ele vai estudar quando lhe apetece Eu tenho que estudar eu quero estudar mas não quero estudar mas se não estudar vou ter negativo a português vou ter negativo a português vou ter de rapar a minha perna vai estudar na merda então começa a ler e basta ler não não tens de estudar oi oi isso porque é melhor é que é que é que se você quer dizer que a palavra preta é que assiste O que é que nós estamos a dar à portuguesa? Com a nossa professora nós estamos a dar tudo Cantigas de amica, cantigas de amor Nós estamos a dar E cantigas de malfeição Malfeição um pesé E de maldiziar-me E de maldiziar-me E cantigas de maldiziar E eu não te perguntei Não, não te perguntei A nossa professora de matemática é uma coisa estranha Pega numa matéria que é fácil E tipo dificulta A 100% Quem é tua professora? A minha professora portuguesa Só abaixo Pedro fala, acalma-te, não, cala-te Cala-te, cala-te Eu tenho aqui luvas de boxe Queires ser apunhalada com luvas de boxe? Apunhalado? Apunhalar é com um punhal Eu só percebo assim Eu só percebo assim Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ao filhão de reinspecção Ok, então ao ajudá-los Podes ir para o quarto e dormir 200% 200% Cala-te, cala-te 200% vai haver uma professora Um professor, professora, qualquer coisa Que vai sair ao meio de uma alma Porque se fartou A pessoa vai fazer o que você está a fazer Não, isso foi, isso era no meu noel Oh Pedro, para Não sei se não era pior que nós Vai-te embora Vai dormir Vai dormir Felicidade para estar acordado Nós temos Nós temos a junção da merda das 5 turmas Basicamente, ya Nós temos a junção da merda das 5 turmas Ah, não, não, não temos a preta Mas temos os servas Não sei Temos um pouco de casa Pancamento grave Os deus anda Oh bem, está aqui O Twitch E alguém tem de ir lá O Salsa Pães Eu já fui Acho que eu não puse 4 Mas já puse mesmo Andas a fechar Estão para a tua espera Puxa Puxa Tu ir Venham Está calado Os direitos não são para te falar São para tu estares calado E comeres Vamos por aí Ya, nós não temos Nós não temos nenhum chaval a tomar Terei-vos esta arma Terei-vos esta arma Terei-vos esta arma A quem? Oi Conseguir explorar mais tis no seguro Foi eu O Kiko ganha Kiko poderás entrar nesta arma Não, tudo bem, tudo bem Deixe ficar quieto Ajoelha-te 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 O que? Estás a fazer-me ajoelhar aqui Oh filho Olha o que é isto Ai 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 A janela está aberta Podem-me dizer Está tudo aberto Agora vou desligar quando o jogo acabar Parece a mãe do ar Oใ mais Estas parece a Segunda Guerra Mundial Foi assim que os mineiros passados morreram E eu vou te salutar Ah E fica te fazer no portanto Achono E assinala, e assinala Agora que isto já está a arrumar O meu irmão peda-se Eu estou a mentiras, eu estou a ver Não foi Alan, não foi Alan Eu sei que eu gosto de Neipar, não é mesmo? Parece que é um idiota Pro League boy Não é É que eu sei não criar grupos, não dá jeito nenhum Ei moço, mas é que eu estou todo parido Estou a levar a recruta com granada fraga Vamos já resolver este problema Quer dizer, mata-me na primeira ronda É, bota mano Eu vou ser para ir uma semana, mas vai valer a pena Eu sei que é o melhor jogador deste jogo Oh Coco, Kiko Eu dei uma double Vocês jogam este jogo primeiro que nós É, 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 vocês três têm que ser primeiro O que é que é para fazer? O que é que é para fazer? E ao Henry, tu não foste assim tão glorioso? Não, já fecharam Mas tipo, entre tu seres banido durante mil dias E o Henry Entre o Henry ser banido durante mil dias e tu 15 minutos E tu vai fazer Já não sei 15 minutos Eu não vou... Bem Eu acho que eu e o Henry somos os únicos... Não, eu e o Kiko somos os únicos que somos banidos só 15 minutos Já sou banido para aí um dia Mande-nos vejo por cima, mandamos um tiro no chão e mandamos a granada Não, siga para o sapão, todos Oh, é isso que eu disse por cima Um dos os sapões vai estar reforçado, o outro não dá para atirar a granada Exato, manda-se um tiro no chão e partes a parte de madeira e manda-se a granada Não percebi nada, mas já vai Sigam-me então Tchau, Coco Abre aí isto a fechar, rápido, rápido, não sope o silhete Tá aqui um gacho Posso abrir? Ok Aqui em manos Entramos? Entramos? Não, não é só sapão O que é que é para jogar, eu não sei, mas pronto Não é só sapão, é aqui Ah, Joe, como é que és que ele volte agora? É que o alto papel é ele Estão nas escadas Que puta de borra Comanda Uh, é isso Joe! Joe, olha para mim Olha para mim Acreditas em mim? Não Estou down, colegas Help Eu quero ser charme Está dentro do teu ponto Foda-se Foda-se Não é friendly fire É isso É isso? Question mark É isto o Recruito, é Manos É só mais um Paco Vinga-me, Joe Não, Paco Olha bem isto Olha bem isto Olha bem isto Coco, espero que tenhas uma boa desculpa para não morrer Paco na frente Isto foi em sede Isso foi em sede Sem uma boa desculpa Isso foi em sede Jogo, Joe, Joe, Joe Joe, Joe, Joe 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 I feel strong Volta lá para cima e vamos ver se vocês mandam granadas como nós Os dois juntos Porque eles estão a seguir-nos e a seguir vão ter que mandar granadas Vocês não sabem ter a originalidade Dois recrutas azuis É dizer que vão um recruta azul Só vão recrutar azul Espera, aqui é? Ei Kiko então prova, ainda é prova Bernardo Monteiro ainda a jogar Já percebi porque é que o Kiko é único daqui com os óculos Abrimos isto tudo Andei Henry, mata-me, mata-me Que sabes? Tu só vês um recruta azul E eu na vida real passava por aqui Abrimos isto tudo colegas, tchau Eu tenho-me a admitir este tempo Desculpa pelo treinar da época das mensagens Só que eu tava tipo Eu senti-me mesmo hardcore É por isso hardcore life, hardcore shit, hardcore cona Sabes que eu não vou pôr uma nitrocele lá do refém Vocês são os conas do caralha Tira-se a nitrocele é contra a puta de fã Isso só a gente foi a degaixo por ele É isto toda a canção É jogar batata quente com o cavalo Sai dai caralho Onde é que isto está? A parede já está claramente a futular É para ir aqui Sai, sai, sai E já sendo aqui embaixo Ok já estão mandando afiosadas E é boi Ui já sendo a questão O gajo está a mandar filhos ou onde? Não sei mas gosto da ideia Joel Bingham Oh man Não! Logo quando eu ia explodir Não me acredito Sim foi atletes, não me acredito Filha da mãe Escovenblagen Não! Não! Oh man Eu sei que já tive que fazer um filho ou um Aí se mais foda Segunda oportunidade Não! Quase Caputura Tiro! É no tipo 10 Não estou a usar no país 2 O mais curioso isto tudo É que nós antes fazíamos isto em gang E agora só... Não! Antes fazíamos em casual E agora fazíamos em gang É curioso, não é? Com bastante desmuda Porque ninguém quer saber Quem está a ver a live com eles? Já tens... Já tens... Quando já tens o... O coisinho desolto Já está pronto Já está Já não estás fazendo nada Não! Este é o tryhard Vejam Puto tryhard Mas eu acho que eles vão para o nosso sítio Não sei o que tem que fazer Olha, manda o coque E o coque E o coque primeiro E depois é os celos E depois é o jovem Só o Messi tem mais gols do que o Eric Cain em 2017 A cada vez pode Roberto Mas o que tem que ajudar ma É de creter Decentos Milhões Decodes a tua arma Tem que estar a торga Olha o quê? O que é a madrid? Tu já está visto a tua? Essa é tipo a melhor sórdlina do jogo Eu venho de ir deir que ele só ficou O que é? Sabes agora só de comprar um pack Eu não considero isso uma arma Estás a perceber? Isto é sóる O bastão de Deus. Estás a perceber? Quem apanha com o bastão de Deus é glorificado. Por isso é que pode continuar a viver. Estás a ver o alçapão do atendimento? O bastão de Deus chega do chão ao alçapão. E mata-te com dois teus. É terrível. Parece morrer por essa merda. Infinito bastão de Deus. Eu sei. Acredita. É muito mal. É muito louco para este Deus. O que? Estás a insultar o bastão de Deus? Estou a dizer que é demasiado pouco ao bastão de Deus. Este Jäger mata-me um shot e eu mando-lhe um shot. Mata o gajo normal. Mata por favor, Coco. Perdemos todos. Olha, não é o Henry, tá? Olha, sabe como é que é? Para aí, não fuja, não fuja, não fuja, não fuja. Não fuja, anda aí, não fuja. Tem que teres cada um uma granada no chão. O Henry, manda uma shot granada no chão, está bem? Pronto. Cuidado. Manda granada, manda granada aqui. Foda-se. Vocês sabem que morreu. Olha, estão dois aí. Eu pensei que ele estava a contestá-lo. O Chinar é garantia. Ganha-lhe fácil. Eu quero perder essa roda. Eu quero perder essa roda. Mano, bota todos vai ser quatro. Suicidem-nos todos porque os gajos vão estar para o nosso tempo. E eu quero mandar granada. Muito importante. Ah, recruda com o arame fortuado. Muito importante. Já sabem? C4. Não, não. Escuta-me, mano. Escritório. Temos que acabar o escritório para reagirem para lá. Eu uso o escritório para ser fixe. Voltem. O que é que não está com um C4? Quem está com um C4? Co, ki, 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 co. E eu até mais guias do que vocês todos. Era fácil. Joe. Joe. Tiveste-me aquilo. Como a minha? Não. Acabou aí a conversa. Não quero saber mais. Existem as coisas com voxias em uma roda Oh, dá para pôr um escudo no arame farpado Alguém põe aqui, mas É o arame farpado, está no meio do meu escudo Alguém? O meu efeito ficou melhor Este aqui é desnecessário Eu não sei quem pôs este jogo Mesmo, metam todos aqui, aqui, precisamos de uma barreira Podem parar, vamos ter que arremessar isso Olha, vamos reinversar isto Não queiramos se destruir Nós não vamos se destruir Tudo bem, coca? Cada um fica nos seus escudos, deve estar Ou eu de abrir aquilo tudo Sai da frente, partilhem os escudos Granada por cima 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 Oh, que conigus Espeço E não é que mandar 811 Que se eu te matar Ah Mas é por isso, não sei se a minha frente Drown chow destruído Onde é esse arroz, pá? Joe, esse ponto de break vai Kiko, onde é que tu estás? Kiko, onde é que tu estás? Está no céu Estou bugado Matei, mas estou bugado Alguém empurrou-me para fora do escudo Granada por cima Eu não te empurrei para fora do escudo Porque se não era o mesmo quarto de carrinho Mas eu passei para o escudo e não dá, supostamente Não fui fazer, não era penalti Penalti E eu fiz um vídeo de um penalti que não era penalti Mas tipo Ganhei o jogo Mas tive a Tipo Mesmo no finzinho Ah, homossexual do carai Oh meu deus, eu estou a ver a ponta dos dentes do AR Emburrei a cueca Eu pico, eu pico, estendo a pico O AR, a ponta para o canto Vai dar a volta, 5 euros Cuidado com o Craymore Cuidado com o Craymore Não, foi que... Não... Exchange a grunge Alguém viu isto? Eu vi Onde é? 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 Olha, tem que mandar contra a parede Tipo, a granada contra a parede Ok? Não podem mandar num buraco contra o outro Claro Já com ninhos É, mamãe, é isso Ele mandou contra a parede O problema é que foi o Jäger que destruiu aquilo O primeiro recruta, recruta azul É, o Henry é isso Alguém... Ei, não dá para usar tweets Claro Que dizer que tocou aqui Eles como vocês hoje Se calhar era um ter sabido Mas nós primeiro Porque assim nós Nós éramos a parede do Jäger É... Não, 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 não Então manda-te primeiro É deste primeiro Olha, se não... Não, manda-se... Se ninguém matar o recruta, é? Ou... Ou... Vamos matar alguém Que fanha... Ou alguém Vamos ter que todos já estar no prédio Eu já matei alguém Ok Prédio caso ou prédio jogo? Matar alguém agora? Tipo, neste ronda Coisa nada Tipo, Kobe Sou venido Estão a cagar-te? Estão a cagar-te? Estão a cagar-te? Estão a cagar-te? Estão? 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 Não Estão a cagar-te, mano É, é sério que os gajos foram para um despiacho Vamos perder a ronda então E aí, mano, vamos para o coiso Não, mano, vamos para o coiso e tiramos a granada a mesma Só que... Só que tens a ver Nós temos que matar o coiso a mesma por por a... por a diversão Ok O que é que a co... Isto é? E agora matávamos a mesma alguém? Um me pergunta se eu for a correr com a granada na mão contra eles e aquilo desplover Sim, acho que morre em tumores mas... mas se não pegas com granada... As vezes ficas down As vezes ficas down É estranho Só vai mano, Jorge Ok, por que é que não estás a coger? Manei smokes, by the way Vocês são guanas, vão atirar granadas por aí Jo, queres que eu te ensine para onde é que se atira verdadeiramente granadas como homem? Acho que acertei em alguém, não sei bem porquê Apareceu tipo uma cruzinha vermelha É engraçado Jo, agora vou te ensinar como é que se atira granadas ao homem Eu não tenho certeza em alguém Desces isto, disparas para aqui E atiras a granada assim E rezas O que é que eles estão, manos? Matou-me, rapaz Eu não sei de onde é que ele matou só que eu ia matá-lo Eu não vi a granada a explodir Esteves, nessa sala, na lateral, já está no canto, é um rapaz Eu posso escavar a fronteira main Não, push down Não Está meu mancho Está tu eu Está tu Estou indo só Enfim Após a tampão Ele está morrendo Ele vai ter morrer Ele vai ter morrer Não tenho tempo para ver quanto é que ele ficou Aposto que não tenho a ver Ei 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 Em volta em volta é para apontar para a cabeça E ele usa aquela arma parece tipo sei lá o que É É A ponto para ao céu O cabal está ali a apontar como se fosse sei lá o que É uma pistola iria foda Será? Será que este é o momento? Será? Agora! É hora! Do show! Posso utilizar uma personagem com duas granadas? Só pela cena ter duas granadas? Não. E porquê que estás de L.M.G? Mal? Estão louco? Fazemos o seguinte, o último se ninguém matar refém O último atira smoke, os outros vão entrar a buscar refém Não, não, não Não, não Se pudermos fazer andar refém Suicidam Suicidam Ok, fazemos refém se não estiverem bem no coiso Estão! 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 Espero não matar refém Vamos fazer apostas, vamos apostar aqui Quem aposta que vai ser o Esteves a matar? Não, ou seja Quem aposta que vai ser o Joe a matar? Quem aposta que vai ser o Joe a matar? Quem aposta o Joe? 3 pessoas no Joe Quem aposta que vai ser o Kik a matar? Ou o Koko Kiko ou Koko Olha, mas se falharem a granada morrem Não tem que suicidar Deixem-me só eu ver no meu carrinho Não, se vai sevalhar a granada Se mandar para fora Ah, exato, exato Se mandarem para fora Cuidado com o spawn kill, mano Cuidado com o spawn kill, mano Cuidado com o spawn kill, mano Então Vocês sabem que o gajo está aqui Bom jogo, malta Bom jogo, malta Bom jogo, malta Bom jogo, malta Já mandei Já mandei Já mandei Foda Estamos a fechar No forno de lá Trinta e um Não Ah, tensão Trinta e um minuto A prisão Que grande granada Trinta e um Valeu, valeu Valeu Mata alguém para além dele Não Não Pronto, pronto, até já Até já Foi muito engraçado Ih, que foi isto? É que é meu Kiko! Kiko! Queres-me conhecer? O que é que foi? Chumbo! Tu não vai machucar, eu acho chumbo no meio da testa Seria, para ser mais exato Seria pólvora Chumbo A pólvora fica na arma Não, a pólvora pode atingir na cabeça Dependendo da Do quão perto for o disparo Alguém, alguém cunha para ti se achou ali Quem posso? Como um homem Como um homem Ok, que coisa não vale a pena aqui, tu sabe? Joe, tudo isso é isso reinforçar como um homem, não foi? Aham, não é isso, eu é como uma gaja Tudo isso reinforçar como um homem, isto para mim está reinforçado Tem aqui o tamanho do meu pênis E tem aqui 青inha Tá? Aqui é um escudo Aqui é um escudo Aqui é um escudo Aqui é um escudo Ele está em ... Você está em ... Ele está bem segura A'eee a sai de frente! E aí Desce Tentar me ter o chão E aí E aí E aí E aí E aí Escond проф E aí E aí E aí Tá bom Então eu fiz a revive Muito péssimo Muito péssimo mesmo O que são mesmo o paneleiro e este novo que eles puseram na play dos gás estarem a sair Está muito grave está seriamente paneleiro Não sei quem gosta de novo O Joe para fazer o mesmo da play O Joe para fazer o mesmo da play O Joe estava não estava conectado Foi dormir Está-me a descer em Fifa Queres em Fifa? Pode ser Queres ir experimentar o Pro Clubs Ou deixamos isso para amanhã quando estamos assim mais calminhos Eu vou pro Clubs Também pro Clubs Obrigado 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 Obrigado